A segunda-feira foi de correria e buscas por bandidos que fizeram o arrastão em General Salgado. Dois já foram presos, mas um segue foragido. Eles invadiram lojas e uma casa lotérica. Os suspeitos levaram 500 reais em dinheiro desta loja de materiais de construção em General Salgado, no Noroeste Paulista. Eles arrombaram portas, reviraram gavetas e conseguiram abrir um cofre usando maçarico. Depois, os criminosos fizeram um buraco na parede e tiveram acesso aos fundos de uma sorveteria. Estas imagens de câmeras de segurança mostram a ação. Os bandidos iluminam o depósito do estabelecimento com uma lanterna. E quando percebem a câmera, jogam um pano em cima dela para não serem identificados. É a sensação de insegurança, né? É muito ruim. Não tem proteção, né? Depois de fugirem sem levar nada da sorveteria, os assaltantes tentaram invadir esta casa lotérica. Eles chegaram a fazer um buraco no telhado, mas não conseguiram entrar. Foi nesse momento que o alarme disparou. De tanto eles baterem para forçar o gesso para quebrar, acionou o alarme. Mas não levou nada daqui. Quando amanheceu, que viu que começou a aparecer outras coisas. Depois dos crimes, a fuga desesperada dos três bandidos. Um deles veio parar aqui em cima do telhado, caiu daqui e olha só o estrago que ele fez no chão. Mesmo assim, ele se levantou bem rapidamente, continuou correndo desesperado, pulou o muro desta outra casa e ali sim, na frente, ele foi preso pela polícia militar. Esta moradora que não quis mostrar o rosto ficou frente a frente com um dos criminosos. Ele me empurrou, eu consegui crancar, aí ele abriu o portão e saiu, não veio para que lado ele foi. Aí eu consegui ligar para 190, 90, aí a viatura já veio rapidinho e não conseguiu pegar. A senhora viu o bandido então? Viu o bandido. A pequena general Salgado, com pouco mais de 10 mil habitantes, praticamente parou para acompanhar a ação da PM, que contou até mesmo com o apoio do helicóptero Águia. Dois homens foram presos em flagrante e um continua foragido. Segundo a polícia, dois deles são de Marília, centro-oeste do estado de São Paulo. Segundo eles também, havia um ex-morador daqui, que estava com ele lá em Marília, que sabia do local e planejou isso aí com eles. Quem acompanhou tudo bem de perto, ficou com a sensação de insegurança. Parou a cidade, né, aqui, né? Insegurança está demais.